Olá meus amigos, vocês que acompanham o canal JF Construção. Eu sou Josias Rodrigues, estou aqui para dar continuidade a um vídeo da série Como Rebocar Uma Parede Passo a Passo. Eu tenho vários vídeos, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E esse vídeo será a quarta parte, Como Rebocar Uma Parede. No último vídeo eu falei como zarrafear a mestra e zarrafear o vão das mestras. Nesse vídeo você está tendo uma parede aqui já pré-zarrafeada. Como faz o enchimento? Você faz o enchimento normalmente como se estivesse jogando a massa na parede, usando sempre a costa da colher de pedrilo. Após fazer o enchimento dessa parede, você passa levemente novamente o que? A régua, ok? Essa régua que você vai reguar, essa parede que você vai reguar novamente, é justamente para cortar o enchimento que você fez. Não adianta você jogar a massa e tentar desenfenar sem cortar. É interessante você cortar. Cortou. Cortou. Vamos lá. Bom pessoal, você viu que eu passei novamente a régua, ainda ficou poucos buracos, agora o resto saindo na desempenadeira. Eu estou usando uma desempenadeira de PVC, ela é de tamanho médio, tem a desempenadeira de madeira, mas eu uso mais a de PVC. Agora é o processo de desempenar a parede, é o processo de deixar liso. Muita gente pergunta, Josias, como você faz para deixar a sua parede bem lisinha? Não tem muito segredo, é simplesmente saber usar a desempenadeira. Veja bem, quando você for começar a desempenar, leva sempre no mesmo movimento. Movimento, se você tiver sentido anti-horário, você vai sempre no sentido anti-horário, porque você vai levando a massa daqui para lá. Se você voltar novamente, no sentido horário, o que acontece? Você agora faz a massa voltar por cima da outra, aí é onde fica os rastos, aquelas parede não fica lisinha. Então, eu uso aqui um PET pressurizador, você já tem visto nos vídeos aí, tá? A parede tem que estar bem hidratada, não adianta desempenar seco, só que ela não pode estar mono, senão trinca. E aqui, ó, eu falei para você, eu estou no sentido anti-horário, então, eu vou levar essa parede toda no sentido anti-horário. Olha a olhada. Quando eu levo no sentido anti-horário, eu levo a massa daqui para lá, porque a desempenadeira, ela come. Olha lá, ó, tá vendo, ó, ó como que fica lisinha, ó. E água, não esquece que água é essencial na hora de você correr de itenadeira. Ó. 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 Você levou a parte de cima, agora vou para a parte de baixo, mesma coisa, trabalhando sempre nessa posição. E água, não esquece que a água é essencial, e o movimento é sempre circulando, nesse caso eu estou anti horário, se ficar um buraco maior, aí a gente bate, preenche com massa, nesse caso aqui, dois buracos maiores. Vamos lá. Aí vai. Como eu sei que a parede está bem reguada, que a régua correu bem e ela não tem ondulação na parede? Porque a desempenadeira não come, não fica na parede. Quando a desempenadeira fica na parede é porque a parede não está bem reguada. Pessoal, é isso, falta só aquele canto para fazer. Você vai perguntar, Josias, por que você deixou a parte de baixo sem reboco? Porque aqui o nosso rodapé é todos eles embutidos. Eu não trabalho com rodapé externo. O rodapé embutido, o acabamento dele é melhor, é acabamento perfeito. Ok? No outro vídeo eu vou mostrar como que eu faço os cantos de 90 graus dentro do ambiente, para você entender como fazemos. Ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, faça sua pergunta. Ok? Até o próximo vídeo. Ah, não posso deixar de te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Vai lá e deixa o seu like. Um abraço da JR Construção Civil. Que Deus abençoe o seu dia. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.